Eu não sou uma praga, eu prago muito, 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 muito! Tá lindo! Só você e eu Eu tenho um leitinho Rissar de doceiro Singor Adelante, você faz me sentindo bem Por mim, eu vou te mostrar Eu fiz para você Sobre o seu chopers e se usa Sulla com você Se passe 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 com você Tchau. Tchau.